Novo, o Capixaba ainda tem um sonho, as Olimpíadas de Londres e o ouro, é claro. Para quem está acostumado a encontrar aqui por vitória, sempre o atual medalhista olímpico Fábio Luiz, pode saber que isso talvez esteja perto de mudar, porque ele recebeu o convite para passar a treinar em Sacoarema, no Rio de Janeiro. Fábio, me explica melhor essa história. Eu recebi um convite do presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Ari Graça, e Sacoarema é o centro mundial de vôlei de praia, é o centro específico do vôlei de praia para o vôlei de quadra. É uma convocação, eu vou para lá, vou ficar uma temporada lá de um mês, dois meses, volto aqui para o Espírito Santo, faço alguns treinos aqui e volto para lá de novo. Ele que já foi campeão do mundo de vôlei de praia em 2005 e duas vezes campeão brasileiro, esse ano deu uma parada nas competições para passar por duas cirurgias no joelho. Agora, Fábio já está praticamente recuperado, com parceiro novo e competições em vista. Eu volto a competir agora no Circuito Brasileiro, eu abri mão do Circuito Mundial para a minha recuperação total. Então eu começo agora em setembro com o Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, o Circuito Brasileiro, estou jogando com um cearense chamado Rodrigo, já treinou comigo há vários anos, já tem experiência em Brasileiro e Mundial. E é uma dupla nova, então nós vamos voltar a construir tudo de novo, mas é uma dupla nova, uma dupla motivada. Eu acho que isso é importante. Apesar de nós estarmos sem patrocínio, eu vou trazer ele para cá, eu quero trazer ele para o Espírito Santo, para tentar aproveitar o máximo dele. Eu acho que os atletas têm que vir para o Espírito Santo, eles não têm que sair daqui. O meu conceito é esse, os atletas nem só de vôlei de praia não, todos os atletas de alto rendimento. O objetivo nosso é manter os atletas aqui, treinando aqui. As pessoas, o público, os fãs, as crianças, elas têm que ter espelhos, espelhos bons. Eu acho que por isso que nós temos que manter os nossos espelhos aqui. Os atletas de alto rendimento, eles são espelhos, para aqueles que estão começando. Quando eu comecei, eu vi o Loyola, vi o próprio Manuel, vi o Ricardo, que treinaram aqui, e outros atletas que nós temos. Então, o importante é manter os nossos atletas aqui. E o objetivo é esse, é trazer ele para cá, para que a gente possa dar sequência a um trabalho. E ele que já sentiu o gostinho de ganhar uma medalha de prata nas Olimpíadas, agora resta apenas um sonho, subir no lugar mais alto do pódio. Todo mundo quer ir para a Olimpíada, todo mundo quer uma medalha. Eu fui para a Olimpíada e consegui uma medalha de prata. Eu quero ir para a Olimpíada e consegui uma de ouro. Esse é um sonho que eu guardo, eu fui no meu coração, assim, sabe? Eu acho que eu tenho condições, eu sei que eu tenho condições, mas é um caminho. A gente tem que ter paciência e manter o trabalho, manter o trabalho que o Espírito Santo está fazendo, que é bom. E eu só lamento isso, a falta da iniciativa privada, a falta de patrocínio, que ainda deixa muito desejado, tanto no vôlei praia quanto nos outros esportes. O governo, ele tem feito a parte dele, sabe? Hoje nós temos várias, nós temos o Compete, Bolsa Atleta, que ajuda o atleta, mas, infelizmente, só isso não baixa. A gente precisa da iniciativa privada. É, o desabafo também.